E aí Tá vendo a planta aí do museu? Ah, tô vendo. O diamante tá ali, Mike. Pega ele, Mike. Pega o diamante. Que que é isso? Parados! Vocês estão presos em flagrante. Chegamos. Passa aqui na frente. Sim, quem é você? Pode me chamar no JTV. Já é a quarta vez que eu tento fugir. Na quinta fugimos juntos, amigo. Mas ele não tá demorando demais, JTV? Demorou demais, moço. Parece que tem uma vaga nova. E vocês... Eu pedi pra vocês me ajudarem! Galera, corre! Corre, corre! Já sabe pra onde ir, Guaxinim? Seus traidores! Vocês que vão me matar, então? Céu, fez nossa cabeça. Não faz isso! Não! Que que vocês querem que eu faça? Precisamos do resto do seu grupinho. Os quatro fugitivos apenas sobraram dois. Prisão de segurança máxima. Prisão de segurança máxima? Esse é um trabalho que iremos precisar de alguns homens. Porque se eu tenho maluco, não faz contato visual. Ei, Mike! O que você tá fazendo aqui? Esgui, parado... Legenda Adriana Zanotto